Fica até o final desse vídeo que vocês vão conhecer os simuladores de Yu-Gi-Oh! E se prepararem para o Master Duel Master Duel tá chegando, ó, teve notícias essa semana Já tem até uma possível data aí, né Que vai ser entre ali final de dezembro e os três primeiros meses do ano Master Duel, como eu disse pra vocês, aqui vai ser o canal, beleza? E você que tá do Duel Links aí, quer aprender mais sobre TCG Ou até conhecer mais cartas que podem vir, aprimorar a mecânica pêndulo Se você não conhece a mecânica pêndulo, no vídeo anterior eu falei bastante dela Inclusive muita gente aprendeu a mecânica pêndulo só vendo o meu vídeo, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre cinco games simuladores de Yu-Gi-Oh! Que vão servir e ser muito úteis Todos eles são 100% gratuitos e você vai encontrar o download de todos eles lá no nosso Discord Eu vou deixar o link explicando direitinho como é que funciona, beleza? Se você entrar lá no Discord, nossa aba Downloads Que você vai ter acesso a todos esses games, beleza? É rapidinho, então manda pros amigos aí Querem treinar, brincar com seus amigos Conhecer os simuladores não oficiais da Konami Feito por fãs E cara, tem um trabalho muito bem feito aí E eu tenho certeza que é pra Konami ficar com inveja aí do trabalho que a galera fez E todos esses anos a galera sempre fez um trabalho muito bom aí Então, vamos lá! Então, vamos lá! Nós vamos começar a nossa lista então com o famoso EduPro Que é a evolução natural do Yu-Gi-Oh! Pro O EduPro conseguiu fazer algo que poucos jogos da franquia faz Que é manter uma atualização bem hardcore Então você tem sempre as atualizações aí das cartas E a galera acabou de lançar a carta hoje Já na primeira semana Já tem ela aí no Yu-Gi-Oh! Pro Só de anunciarem a carta Então você pode usar o Yu-Gi-Oh! Pro pra testar mecânicas Ver novas cartas, né? Além de poder montar os seus decks Inclusive aí eu tô deixando uma gameplay aí com o Cyber Strike, né? Que é o novo deck aí do Cyber Dark, né? Com as novas cartas e tudo mais, né? Inclusive eu vou sortear um Cyber Dark aí pra vocês, viu? Vai ser no vídeo do Unbox aí eu vou explicar mais Acompanha o canal aí pra vocês ficarem por dentro Eu vou sortear aí um deck pra vocês aí presente aí Pros inscritos, beleza? O Yu-Gi-Oh! Pro, cara, ele é completo, certo? E você vai encontrar dezenas de gameplays aí pra todo lugar aí do Yu-Gi-Oh! Pro Nem preciso falar muito pra vocês Porque o Yu-Gi-Oh! Pro já é bem famoso mesmo Essa é uma ótima plataforma de simulador Ele é de... Ele é bem leve Você pode baixar ele facilmente, bem leve Tem as traduções sim, português, inglês, beleza? Você vai ver lá no Discord certinho como é que faz, né? Pra traduzir e tudo mais Você tem as cartas aí rápido Você pode jogar no modo do Speed Duel Igual do Duel Links e tudo mais Você vai encontrar diversas mecânicas Aprender as cartas Conhecer mais cartas Tem muitas cartas de Yu-Gi-Oh! Você vai conhecer jogadas Montar o seu deck ali de Yu-Gi-Oh! Eu recomendo muito o Edu Pro Principalmente pra quem quer testar o seu deck aí físico Ver se ele tá bom Tem uma IA lá Você também pode jogar contra as IA lá Jogar contra outros tipos de deck Então o Yu-Gi-Oh! Pro tá funcionando muito bem aí Até hoje Sempre se manteve firme E é o mais jogado aí dos simuladores Pra ser bem básico Roda em quase todos os computadores Tem a versão Android também Que ela é um pouco mais atrasada Mas ela também funciona muito bem, beleza? Então quem quer baixar aí a versão Android Conferir um pouquinho, beleza? Então isso aí é o Yu-Gi-Oh! Pro Eu recomendo demais Que vocês deem uma olhadinha E deem uma chance aí pro Yu-Gi-Oh! Pro Certo? A galera aí Antes do A galera que quer se preparar Pra as cartas que vão vir no Duel Links E quer treinar Eles usam muito o Yu-Gi-Oh! Pro também Então se você que joga Duel Links também O Yu-Gi-Oh! Pro pode ser bem útil O TCG nem se fala Você pode jogar no formato TCG Ou OCG No formato sem band-list Pode treinar as cartas Brincar Treinar combos Entendeu? Ver aí Vários tipos de coisa E isso tudo vai fazer você Ter uma jogabilidade melhor Quem joga ali do Pro Joga ali o Yu-Gi-Oh! Melhor Entendeu? Iniciando aí Nós vamos falar então Sobre o Duel Links Book Que é o nosso primeiro simulador manual Certo? Qual é a diferença do manual pro automático? O automático você vai jogando O próprio jogo fala O que tem que ativar ou não O manual não Ele te dá as cartas E você tem que ir Basicamente jogando Conforme a roda Você vai jogando ali Com seu amigo Seguindo as regras E tudo mais Pode jogar ele praticamente Do browser E mano Isso é muita acessibilidade Certo? Você pode ter acesso A ele a plataforma Pelo computador E é bem levezinho É bem tranquilo Não tem muito o que dizer não Você pode testar Suas jogadas Aprimorar o seu nível No TCG Descobrir Fórmulas certas Melhor a sua leitura Das cartas Eu sei que tem muita gente Que não lê as cartas Ou não sabe o que elas fazem Mesmo Então inscrito lá Um dia eu vou fazer um vídeo Pra vocês ensinando A ler as cartas de novo De uma forma corretamente Beleza? Eu recomendo muito O Dueling Book Pra quem quer realmente Ficar top no TCG E quer aprender coisas demais O Dueling Book Ele é um jogo Já que demanda um pouco Mais de tempo Dá um pouco mais de trabalho Os duelos São bem mais demorados Mas se você faz combos No Dueling Book Possivelmente você já Tá pronto Você tá pronto Pra tudo que vier aí De TCG O jogo é bonitinho Tem lá suas animaçõezinhas Entendeu? Ele é bem simplesão Mas é assim que A galera gosta Beleza? E Dueling Book Tem uma comunidade Bem presente Geralmente É os jogadores Mais hardcore De TCG E OCG Mas é muito bom O Dueling Book Eu recomendo aí Pra vocês demais Seguindo a nossa onda De simuladores manual Nós temos também O Dueling Nexus Bom O que eu tenho a falar Do Duel Nexus Ele é bem parecido Com o Dueling Books Só que eu acho ele Mais bonito até E ele é até De certa forma Mais prático Ele tem um pouco mais De funções mecânicas O Dueling Nexus Ele também Tá bem Em alta E a galera gosta De usar ele bastante Ele também é Mecânica manual Você vai lá Faz as jogadas Próprias E eu gosto muito Do Dueling Nexus Eu acho ele um jogo Bem assim Ajeitadinho Bem feito Com suporte legal Tá até bem Em atualizações Entendeu? Atualizações Que é um grande problema Pra todos os jogos De um jogo Porque vai lançando E lançando E lançando coisa E é difícil acompanhar Mas a galera lá Tá bem presente Vale a pena Proferir O Dueling Nexus Cabe a você escolher Se você vai preferir O Dueling Book Ou Dueling Nexus Né? É São duas grandes opções Aí pra você Jogar aí E Você vai aprender Muito do TCG Aprender as mecânicas Aí Jogar com seus amigos Dar uma treinada Aí também Ficar bem hardcore Isso aí É pra evoluir Seu nível É importante TCG Não é tão fácil É por isso Que eu vou fazer Um curso Pra vocês Em breve Pra você Que já tem um PC Mais legal E quer um jogo Mais bonito Estético Esse daí Já tem um pouquinho Mais de delay De atualizações E às vezes Até atrasa As atualizações Mas isso é normal Porque é O Yu-Gi-Oh! Pro 2 O Yu-Gi-Oh! Pro 2 Ele é muito bem feito Ele é Pega o que tem No E do Pro E melhora Você tem animaçãzinhas Você tem Dá pra deixar ele Mais leve até Você tem ali Um sistema de pontos De vida Muito mais legal As animações Também são Bastante interessantes Né? Eu gosto bastante Do Yu-Gi-Oh! Pro 2 Eu já joguei Muito ele Eu já tinha recomendado Ele aqui no canal Né? Mas a gente tem aqui Um Yu-Gi-Oh! Pro 2 Que ainda se mantém Né? Claro que Com a chegada Do próximo Da lista O Yu-Gi-Oh! Pro 2 Ficou um pouco mais Esquecido Né? Mas ele era Foi um grande Jogo E eu espero muito Que Pelo menos em questão Assim de Level design Animações O Master Doom Seja Dali pra melhor Porque é uma coisa Assim que eu quero Muito ver no Master Doom Né? Que é justamente Essas animações As interações Que tem No Yu-Gi-Oh! Pro 2 Beleza? Yu-Gi-Oh! Pro 2 Também Tem as live buzz Tem todos os tipos De informações Não tá o deck Lá E bem gostosinho Ver as animações Vendo tudo funcionando E é muito top Né? Como Você se sente Ali realmente Jogando E tal Você sente A adrenalina Do duelo Entendeu? Não fica aquele Algo muito mecânico Igual eu falei Yu-Gi-Oh! Pro O E do Pro Né? É pra quem quer Um negócio assim Mais rápido Mais prático É testar os trens Já botar os trens Em ação Yu-Gi-Oh! Pro 2 É pra quem quer Curtir um pouco mais O duelo Um pouco mais De animações E tal Pra muita gente É frescura Mas eu acho Muito legal Ter animações E ter mais interações Efeitos E tudo mais Pra mim Quanto melhor É For o jogo Mais legal Ele vai ser Menos enjoativo Dá até gosto De jogar O Yu-Gi-Oh! Pro 2 Ele é bem feitinho Mesmo Vamos falar então Daquele que pra mim É o melhor da lista Até então Que é o Yu-Gi-Oh! Omega Cara O Yu-Gi-Oh! Omega Ele fez bastante barulho Na comunidade O povo ficou doido Porque ele era quase Tudo que a gente queria Ele tem os temazinhos Ali de ranqueadinha Dele Tem Animações Assim As Das mais bem feitas Ele é bem bonito Ele é bem customizável Entendeu? Você pode fazer Ali O Download do Omega Ele é mais pesado Talvez seja o mais pesadinho Da lista Mas cara A experiência do Yu-Gi-Oh! Omega É excelente Beleza? Eu recomendo demais Beleza? Ele tá bem otimizado Tá até bem atualizado Saca? O Yu-Gi-Oh! Omega É o Yu-Gi-Oh! É definitivo Feito pelos fãs Certo? Em questão de duelo De você montar decks Em questão de você procurar Suas cartas Testar estratégias Entendeu? Ele tem uma IAzinha Bem bacana Também Ele ficou muito tempo Em alto Foi em beta Entendeu? Mas o Yu-Gi-Oh! Omega Já está funcionando muito bem E eu tenho certeza Que a Konami Vai tirar muita coisa Desse Omega Para o Master Duo E nem vai dar os créditos Para a galera Vai falar assim Se fizeram um bom trabalho Galera do Yu-Gi-Oh! Omega A galera do Yu-Gi-Oh! Omega Está de parabéns Porque é um jogo Muito bem feito Eu não tenho o que dizer O que reclamar Eu gosto de jogar ele De vez em quando É a opção Que eu mais escolho Quando eu quero brincar Com os decks E treinar as estratégias Igual Pegar o Cyber Dark E dar uma olhada Eu também deixei Uma gameplay Para vocês Do canal Do Jaden Do Jaden Do Youtube Até pedir autorização Para ele E o canalzinho Bem legal Do Jaden Um abraço Para ele Que está fazendo Um trabalho Bem legal Sempre tento ajudar Youtubers Que também Estão fazendo Coisas Para a comunidade Que eu vejo Um grande potencial Beleza? Bom pessoal Então esses são Os simuladores De Yu-Gi-Oh Tem o Omega E o Edu Pro Que vieram recentemente Não entraram Naquelas listas Antigas Eu sei que vocês gostam Muito desses vídeos De lista Então tem 5 simuladores 5 opções Para você Que quer se preparar Para o Master View Você que joga Dual Link Você quer melhorar Entendeu? Porque você sabe Que se você treina Mecânicas no TCG Você vai melhorar No Dual Link Isso é um fato Beleza? Ah não necessariamente Mas os jogadores De TCG Eles tem muito mais Facilidade Então Para você também Que joga Dual Link Você quer aprender Lembrando gente Que o Dual Link Está cada vez Mais parecido Com o TCG Já veio a mecânica Pendle Que eu fiz o vídeo Lá e tudo mais Logo logo Já vem a mecânica Link Ano que vem E daqui a pouco Realmente O Dual Link Virou um TCG Em Speed Duo Certo? Então vale a pena Conferir Eu gosto de todos eles O que eu jogo mais É o Omega Eu tenho que ir jogando É os jogos Que eu vou estudar Para poder Apresentar os vídeos Mais aprimorados Do canal Quando o Master Duo Chegar E quero Garantir para vocês Que esse é o canal Que eu quero Que seja o canal Principal De Master Duo E do Brasil Quero trazer Muita coisa De Master Duo Para vocês E incentivar Vocês a darem Uma chance Dar uma olhadinha No Master Duo Beleza? Porque ele é bem Parecido com Legend of Runeterra Beleza? Bem parecido Também com Hairstone Magic The Gathering E claro É uma coisa Que já Tinha passado Da hora De ser lançada Eu já até fiz Um vídeo Comentando A minha opinião Beleza? Então Todos os games Estão aqui Embaixo No Discord Continue acompanhando O canal A gente vai fazer Sorteio Estamos organizando A estrutura Vale a pena Você dar uma olhada Um grande abraço A todos vocês Beleza? Que fiquem Bem Dá uma olhadinha Nos jogos Vocês podem gostar Bastante Beleza? Manda para os amiguinhos Que não sabem muito bem Jogos de um jogo Talvez não gostem Do Duel Você quer ficar por dentro Ou se preparar Na teoria Beleza? Lembrando que Aqui vai ser o canal Onde você vai aprender Tudo o que você vai precisar Para o Master Duo Beleza? A gente vai Garantir para você Isso daí Eu fico muito feliz Pelo feedback Esse mês Que foi a volta Do canal Beleza? O canal voltou Com tudo Eu estou muito feliz Manda os vídeos Para os amigos Ajuda Tem o Pix Quem puder ajudar Beleza? Lembrando que O Pix vai para o Moral dos Mitos Beleza? A gente vai Explicar depois Vai ter sorteios Quem também mandar Um Pix bacana Também vai Concorrer aos sorteios Beleza? A gente vai Fazer alguns tipos De sorteios Alguma forma de incentivo Para vocês Beleza? Então Bem-vindos à Academia Quem chegou agora Um grande obrigado Por tudo Que vocês estão fazendo Nesse primeiro mês E que o próximo mês Seja melhor E assim subsequente Beleza?